Oi gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô falando baixinho porque tá todo mundo dormindo. Hoje é domingo, agora são 10 horas da manhã e eu acabei de sair da cama. Tenho um bolo pra entregar... não vou nem acender a luz, vou abrir as cortinas. Tô aqui na sala. Tá escuro aqui? Eu ia acender a luz, mas vou abrir as cortinas que já resolve. É... eu dei um bolo pra entregar às 11 e eu acabei de descer. Pra... ó como melhorou. Pra preparar o meu bolo. É um bolo bem simples. Nossa senhora. É um bolo bem... é... uma decoração bem rápida de fazer. Por isso que eu não desci cedo, tá? Então vamos lá, bolo. Soltar o meu amor. Bom dia, amor da minha vida. Gente, ele tá indo muito bem no xixi e no cocô. Tá fazendo cocô no pallet, não é, filho? Já tá fazendo cocôzinho no pallet também, além do xixi. E aqui nesse banheiro, onde ele dorme, ele não faz nem xixi nem cocô aqui. A gente solta ele, vai lá no pallet e faz xixi e cocô. Aqui é só mesmo onde ele fica pra dormir. A gente coloca ele aqui porque... Pra ele não ficar xixiando na... Nas coisas, né? No sofá e tal. Que a gente ainda tem medo. Vamos fazer isso no meu por um bom tempo. Ele vai dormir aqui. É... e é bom, tipo assim... No calor, não é abafado porque tem bastante entrada de ar, né? A porta é aberta e tal. E no frio, ele é mais quentinho. A gente coloca um negócio aqui na porta e ali, como é um ambiente menor, sabe? É mais quentinho. Então, pessoal. Agora eu vou já pro meu bolo. Graças a Deus. Ontem à noite eu tava arrumando lá em cima, né? Eu mostrei pra vocês no último vídeo aí que eu arrumei tudo lá em cima ontem à noite. Gente, cadê? E agora eu acabei de acordar. Né? Acabei de levantar, na verdade. E aqui embaixo tá tudo ok. Tudo mais ou menos no lugar. Assim, falta aquele toque da gente, né? Aquele toque, aquela coisinha que a gente que faz. Mas aqui na cozinha faltam guardar algumas coisas, ó. Tá vendo as coisas que botaram aqui em cima? Acho que foi até o mesmo que botei. Mas a pia tá limpa. Ó. A pia tá limpinha. Só a louça pra guardar. E a sala também tá arrumadinha. A sala tá arrumadinha. Ó. Tudo direitinho. Eles até forraram aqui o sofá. Botaram as almofadinhas ali. Eu não sei quem foi. Se foi o Marcelo, se foi a Camila. Acho que foi o Marcelo. Mas tá tudo certinho. A gente deixou essa luz aqui acesa. Porque ele é mais fraquinha. E aí... Ilumina um pouquinho. Se bem que tem a luz lá da escada, né? Mas aí já ilumina um pouquinho. Deixa eu apagar agora. Botei o meu chantilly no congelador um pouquinho. Ó. Peguei aqui a roupa de... Cama da minha cama. Que eu tirei ontem, né? Troquei. Vocês viram também. Vou deixar aqui em cima da mesa. Que eu só vou levar lá pra cima agora. Quando eu subir. E vou colocar a roupa de cama das meninas. Colocar a roupa de cama das meninas agora. Aí eu gosto de colocar os lençóis e as fronhas. Ó. Lençóis e fronha. Aí deixo bater lençóis e fronha. Pera aí, gente. Assim melhor. Deixo bater lençóis e fronha. Aí depois... Eu boto os cobre-leito. Porque como o cobre-leito faz bastante volume. Ó. Aqui o cobre-leito. Como o cobre-leito faz bastante volume. Se eu colocar tudo junto. Minha máquina é só de 8 quilos. Não fica bem limpo. Tá? Ó. Essa aqui é a mantinha do cobre-leito. Essa dá pra colocar junto. Se eu colocar tudo junto. Três lençóis de malha. É... Dois cobre-leito. Duas mantas do cobre-leito. E os lençóis, né? Tudo, enfim. Não fica bem limpo. Eu já reparei isso. Teve uma vez até que eu botei pra bater de novo. Então pra evitar isso agora. Eu tô fazendo assim. Eu boto primeiro os lençóis. Os lençóis e as fronhas. No máximo as capinhas de cobre-leito. Pra aproveitar o espaço que sobra bem. Depois eu boto só o cobre-leito. Aí fica tudo bem limpo. Vamos lá. Então, gente. Pra quem não sabe. Mas acho que a maioria de vocês já sabem. Aqui em casa eu só posso usar sabão líquido. Tá? Nas roupas. Por causa da Laurinha. Durante um tempo eu usava sabão líquido nas roupas delas. E nas minhas eu usava sabão normal. Mas não adiantava. Porque fazia mal pra ela do mesmo jeito. Aquele pozinho fininho que fica nas roupas. Hoje no sabão hipocora a gente sacode. Gente, a minha máquina tá muito velha, tá? Ela não tá suja não. Ela tá velha pra caramba. Pintura descascando. Tá na hora de comprar outra já. Mentira. Não tá não. Porque ela tá funcionando. Não dá pra aguentar mais um pouquinho. Então o sabão que eu tô usando agora é esse Supremo. Ele é muito cheiroso. Eu adorei esse de coco. Toda vez que eu vou lá no açaí e tenho de coco. Eu compro esse de coco, tá bom? Mas também uso outros. Uso o homo, uso o brilhante. Gente, já usei mim no ano. Mas esse aí ele é barato e ele é bom. Então eu costumo sempre usar esse, tá bom? Gosto bastante. Tem azul, tem verde. Ele é muito bom. Oi gente. Então, bolo entregue. Minha cliente acabou de pegar. Era pra 11 horas, mas ela chegou agora. É uma e alguma coisinha. Gente, eu não consigo fazer almoço, fazer as coisas na cozinha com o bolo por aqui. Porque eu tenho muito medo de qualquer acidente. Então eu acabo ficando presa. Enquanto eu não venho buscar os bolos, eu fico presa. Mas aí coloquei o bolo dela na geladeira. Acabou que ela já veio buscar. Já levou. E agora eu tô fazendo almoço. Vou fazer um macarrão carne moída. Ontem a gente comeu batata frita e copa lombo. É isso? Bife de copa lombo. Eu fiz frita igual eu fiz o carré daquela vez. Ficou muito bom. Comi até morrer. Nossa senhora. Porque eu amo carne de porco. Meu marido odeia. E eu amo. Então, tipo assim, quando eu faço, eu como até morrer. Aí, eu nem comi arroz e feijão. Eu botei no prato e não comi. Só comi bife e patata frita. Porque tava muito gostoso. Aí hoje eu vou fazer um macarrãozinho com carne moída. Porque é mais prático. E porque já tá tarde, né? Uma hora da tarde. Não dá pra ficar inventando muita moda. Ah, Camille, extrato de tomate. Aí, arrozinho, macarrão carne moída. Azeitona. E um queijinho ralado, tá bom? Então, vamos lá, gente. Acabei de botar a aguinha do macarrão aqui. Pra poder esquentar, ferver. E vou fazer esse macarrão aqui, ó. Vou fazer esse macarrão, gente. Que é o seguinte. Eu não sou muito fã de macarrão, não. Sabe? Até o miojo tem o ponto certo pra eu comer e ficar feliz. Mas esse macarrãozinho aqui eu gosto bastante, tá? Esse aqui é um vídeo que eu gosto de comer, tá? Então, já acabou o parafuso. Então, vou fazer ele. Dei um pouquinho aqui ainda, ó. Vou fazer esse macarrãozinho aqui pro nosso almoço. Gente. Então, cozinhei meu macarrãozinho. Lavei, né? Tirei da água. Dei uma lavadinha. Aí, o que que eu fiz? Eu voltei na panela um pouquinho de margarina e joguei ele dentro. Dei uma refogadinha bem rapidona pra ele não cozinhar demais. Na margarina. Agora vou fazer o molho pra jogar aqui por cima do macarrão. Gente, meu molhinho tá pronto. É, eu coloquei a carne moída, refoguei, temperei, né? Deixei refogar bem. Quando já tava refogada, aí eu acrescentei o milho verde e azeitona. Dei mais uma refogadinha. E agora o extrato de tomate. Eu coloco um pouquinho de água pra ela poder dar uma cozinhadinha aí com esse molho. Mas bem pouquinho, tá vendo? Não tem muita água, não. Só pra ela pegar uma corzinha aí do molho. Só que aqui tem muita carne moída pra aquela quantidade de macarrão. Pelo menos eu acho. Na hora de colocar ela lá eu vou ver. Se por um acaso tiver muita carne moída aqui, o que sobrar eu ponho no potinho e congelo. E às vezes dá pra as meninas almoçarem um dia de correria assim. Aí eu boto pra elas comerem um pouquinho de arroz e feijão. E é uma delícia e é prático, né? Então sempre que sobra eu guardo. Olha, gente, tá vendo? Aqui no meu pirex tem macarrão, mas não tem muito, ó. Não tá cheião até a boca. Então não adianta eu entupir isso aqui de carne moída. Senão fica mais carne moída do que macarrão. Mas vamos ver. Às vezes dá até certinho aqui essa quantidade de carne moída. Às vezes eu exagero. Às vezes eu exagero só um pouquinho. Gente, vocês tinham que ver quando eu casei, gente. Vocês tinham que ver. Era um quilo de arroz pra duas pessoas comer. Pensa na minha primeira compra do mês. Pra duas pessoas eu comprei 10 quilos de arroz. Meu Deus do céu. Nem aqui em casa eu gasto 10 quilos de arroz num mês. E só era só eu e Marcelo e eu gastei. E eu comprei na primeira minha primeira compra 10 quilos de arroz. Pensa no tanto que demorou pra acabar esse arroz. E biscoito. Só de biscoito eu acho que eu comprei na época, há 8 anos atrás, uns 100 reais só de biscoito. Misericórdia. Não sei pra que é tanto biscoito. Quatro meses depois eu me mudei pra cá e ainda tinha biscoito lá em casa. Bom, não ficou muito molho não. Ficou molho, ó. Sobrou só esse restinho que eu vou botar ele aqui em cima. Porque não ficou muito não. Ficou bom. Olha, pessoal, nosso almocinho tá pronto. Em meia hora ficou pronto o meu macarrão. É bem rapidinho. Olha que eu usei uma panela só, um fogo só. Às vezes eu cozinho o macarrão de um lado, faço o molho do outro lado. Hoje eu resolvi usar uma panela só pra sujar menos louça possível. E já tá pronta. É uma comida simples, mas super gostosinha. Aí pro almoço de domingo. Agora eu vou ver quem que vai querer almoçar, né? Porque acorda todo mundo tarde. Vamos ver se eles vão querer almoçar agora. Vamos lá. Gente, tô aqui sentada, esperando o povo se movimentar. Pra gente poder almoçar. O almoço já tá pronto. Rapidinho, né? Então, deixa eu falar pra vocês. Eu tinha falado no vídeo. Acho que o vídeo... Uns dois vídeos atrás. Um vídeo atrás. Não, dois vídeos atrás. Eu falei no final do vídeo que às vezes as pessoas olham se a gente faz as coisas e acham que a gente tá com dinheiro. Mas não foi nenhum comentário maldoso. Graças a Deus. Eu amo as pessoas daqui desse canal. Eu sempre falo isso com o Marcelo. De como vocês são especiais pra mim. O bem que vocês me fazem. É claro que tem um ou outro espírito de porco. Isso tem em qualquer lugar. Mas 99,9% das pessoas que me acompanham são pessoas muito queridas. Que comentam aqui, pelo menos. São pessoas muito queridas. Assim, sempre trata a gente muito bem. Fala bem. Falam coisas boas. Dão dicas e toques e tal. Então, quando eu falei a respeito da luta, de como é difícil e tudo mais. Não foi jogando indireto pra ninguém nem nada. Nem foi ninguém que falou nada demais. Só mesmo é um... Tô tentando só mesmo dar uma força pra quem tá... O que foi, criatura de Jesus? Ai, nossa. Minha filha tá muito youtuber. Parou de fazer um negócio ali que é pra não fazer barulho, gente. E pra dar uma força mesmo pra quem tá querendo fazer algo a mais. Pra quem tem um sonho, tem vontade de fazer alguma coisa. A gente não foi falando pra pessoas que... Falam besteiras porque, na verdade, esse canal é bem tranquilo. Graças a Deus. Eu vou ficar falando muito. Esse não já sabe, né? Vai que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Filha... Você vai ficar de tênis no pé, né? Tchau. Aí, deixa eu ver como é que você amarrou, que eu achei bem interessante. Deixa a mamãe ver. Ficou bom, hein? É. Não precisa dar laço, não, né? Não precisa fazer um laço, não Precisa? Só assim já tá bom Já tá bonito Você quer que eu faça um laço? Quero, mas tá apertado Mas aqui não Tá apertado, só que não? Vai com esse aí mesmo? Tá bom esse? Não, foi o que ela escolheu Ah, porque não entrou atrás, peraí Oi, gente, bom dia Hoje já é outro dia E ontem eu não consegui continuar gravando pra vocês Ontem eu não consegui continuar gravando pra vocês E... Agora eu acabei de lavar meu cabelo Com shampoo, passei do shampoo duas vezes E vou fazer uma hidratação Eu vou usar queratina Porque eu pintei o cabelo daquela vez E tá muito difícil ainda de conseguir tirar O ressecado, eu consegui tirar um pouco mais Ainda preciso tirar mais Desse ressecado do meu cabelo Então eu vou usar um pouco de queratina E também vou fazer hidratação com o próprio creme Do lugar onde eu faço O relaxamento Mas primeiro eu vou escovar os dentes Já vai ver o cabelo, né? Agora eu vou escovar os dentes primeiro Pra... Pra começar o dia bem Que aí minha cama tá lá pra arrumar Mas enquanto eu... Eu vou fazer primeiro o cabelo Que aí eu deixo agir Depois que agir Aí sim eu vou e lavo, né? Enquanto agindo eu vou arrumar na cama Vamos lá Então gente Como que eu vou fazer? Então eu fiz o que tava me pedindo lá Lavei o cabelo duas vezes Só com o shampoo Eu usei o shampoo Dessa mesma marca aqui, ó Usei o shampoo dessa marca aqui, ó Do Lobão Tá bom? É... Nato Cachos A linha Nato Cachos Da... Da Lobão Cresce e Cacheados Que é o lugar onde eu faço O meu cabelo Gente Você pode dar uma olhadinha no Google Eles estão no Facebook Eles estão, se não me engano No Instagram também Quem quiser saber Eles não são meus parceiros Mas quem quiser saber Aonde faz Como que faz Quanto é Só entra em contato com eles Tá bom? Pra adquirir o produto Ah, tem até o creme de pentear dele aqui, ó O shampoo é igualzinho assim, ó Eu tenho o creme de pentear aqui também Porque eu comprei o kit completo Então vamos lá Eu já... É... Já lavei o cabelo Duas vezes com o shampoo E agora eu vou aplicar A queratina Gente, meu cabelo tá muito grande Eu vou tirar as pontas Vai ficar bem menor Porque tem bastante ponta aqui É... Fina, sabe? Quando eu tirar as pontas Vai melhorar bastante Então tá aqui Não tá desembaraçado, tá? Porque eu não tenho conta Quando eu desembarassar ele Sem creme Aqui não tá com creme E eu vou utilizar Essa queratina aqui, ó Queratina Resultado imediato Queratina líquida Reparação Reconstrução e reparação intensiva Queratinização capilar Para os cabelos danificados E sem vida Meu cabelo Meu cabelo ainda tá um pouco danificado Por causa da Da... Da tintura E já era pra fazer Uma outra tintura No cabelo Eu só não fui fazer ainda Porque é o seguinte Eu nem consegui Tirar o ressecado Que tá aqui Entendeu? Já vou fazer outra tintura Já tô cheio de cabelo branco De novo aparecendo Mas realmente não sei O que que eu faço Porque eu nem consegui Tirar o ressecado Que já estava Aqui na instrução Diz pra gente aplicar Em mechas finas Gente Mas ó Acabei de lavar esse cabelo Não tem condições De eu desembarassar ele Assim Sem creme E... Passar mecha por mecha Então por isso Que eu tô passando assim Vamos ver Como é que vai ser aqui E diz também Pra deixar agir Por 10 minutos No cabelo 10 minutos Que mais? Ah, e depois a gente vem Com o creme de hidratação Eu costumo usar O creme de hidratação puro Eu até tinha Alguns olhinhos acabaram Eu tenho agora Só tenho esse aqui Da... Da... Skaff Que é uma bomba de vitamina Só tenho esse agora Tá? Mas eu costumo colocar Na hidratação Óleo de abacate Óleo de coco Óleo de... Abacate, coco Tem um outro também Que eu costumo usar Entendeu? Mas hoje eu não vou colocar Nada Vou usar só o creme puro Porque... Porque eu não tenho Nada aqui, tá? Tem bastante tempo Que eu não compro Esse tipo de coisa Até porque eu não tô Indo pra rua, né? Então é isso, gente Vou passar até mais um pouco Aqui Porque como eu não passei Mecha por mecha Vou passar mais um pouco Aqui dessa queratina líquida Tá? Eu sei... Uma coisa que eu sei Que a minha irmã me ensinou É que eu não posso usar Muita queratina Porque ressego o cabelo Isso aqui eu comprei Tem mó tempão, ó Eu não usei quase nada Tá? Minha irmã já me explicou Que não pode usar Muita queratina Porque faz mal pro cabelo Deixa os cabelos enrijecidos Fios enrijecidos Isso eu sei Então tem um tempo Que eu comprei Eu acho que a primeira vez Que eu tô usando Ou segunda, tá? Esse aqui quem usou Foi camille Aí eu falei pra ela Não, filha Não pode usar assim Aí ela parou Tá bom? Eu vou passar aqui Em todo o cabelo Depois eu vou passar Essa máscara Deixar agir Tá? O tempo da máscara Esse aqui deixa de 10 Esse aqui deixa de 10 Também Aí depois eu tiro Enquanto isso eu vou arrumando As camas Gente, passei a queratina líquida No cabelo todo Tô lembrando aqui Que a última vez Que eu usei esse produto Essa queratina líquida Eu misturei no creme, tá? Não passei assim puro no cabelo Eu misturei no creme Mas agora tô seguindo A minha instrução Na embalagem Agora em contagem Nesses 10 minutos Eu vou deixar Vou arrumar aqui minha cama Tá bom? Porque daqui a pouco Eu quero você pra tomar café Apesar de já estar super tarde Quase na hora do quê? Do almoço Mas vamos lá Gente, já fez os 10 minutos Agora eu vou tirar aqui Deixa eu ajeitar um pouquinho O celular Aqui Deixa eu ver se eu consigo melhorar Um pouquinho É porque tá muito sol ali, né? Poxa É difícil de gravar aqui Você tá só colocando Uma cortina blackout Ou então à noite Mas ó Já tirei aqui Já tirei aqui Não tirei, tá? A queratina Tá aqui Só passaram mesmo Os 10 minutos Que pediu lá Agora eu vou entrar Com o creme de É... Hidratação Agora eu vou entrar Com o creme de hidratação, tá? Já passou o tempo ali Que eles pediram Vou colocar aqui Vou usar o cabo da escova Porque eu não tenho Nenhuma outra coisa aqui Aí vou usar o cabo da escova mesmo Coloquei um pouco aqui Na tampa E agora eu vou começar A passar pelo meu cabelo Eu começo a passar No cabelo todo Tá? Pra dar mais desembaraçada E depois eu vou passando Nas mechas Mas primeiro eu passo No cabelo todo Porque senão eu não consigo Nem tocar No cabelo Porque tá muito Embaraçado Porque eu só passei Leandro Eu só passei É... Shampoo, né? Não passei condicionador Não passei nada Começo passando assim Pelo cabelo todo Depois eu vou meio que Dividindo as mechas Uh, meu Deus Eu vou passando Ai, dá até tristeza Porque não... Tá embolado, gente Meu Deus Vou parar de filmar, gente Porque não adianta Eu filmar muita coisa Com essa imagem Desse jeito que tá Porque não dá pra ver nada Perde muita qualidade Tá bom? Eu vou... Vou passar aqui Vou dividir as mechas Pego a mechinha Aqui Pego a mecha Chega pra cá E passo Mecha por mecha Tá bom? Em todo o cabelo Vamos lá Vou fazer esse processo aqui No cabelo todo E já volto Bom, enquanto eu Espero aqui Meu cabelinho Né? Forrei aqui Minha caminha Ó, essa... Essa... Esse jogo de cama, né? Eu comprei Na loja Vida e cor Já mostrei aqui pra vocês Em vídeo de comprinhas Aí coloquei ela Ela já tava aqui Só que tava ao contrário A parte cinza Liso, ó Que ela tem dois lados Tava esse lado aqui pra cima Aí eu botei o lado floral hoje Tá tudo aqui direitinho E as capas de almofada Eu já falei também, gente? Comprei no mercado livre Tá bom? Depois você dê uma olhadinha lá Que tem bastante opção Pronto, gente Já tirei a hidratação E a queratina Passei o condicionador Retirei o condicionador E agora vou finalizar O meu cabelo Tá bom? Já mostrei aqui no canal Como é que eu finalizo E eu vou usar O mesmo creme de pentear O creme de pentear Da mesma marca Esse Da mesma marca do Da hidratação Tá bom? Então Vou finalizar E já volto Então, gente Finalizei, ó Tá um cabelo bem grandão Ficou bem cacheadinho Eu fiz o relaxamento Tem Um mês e dez dias Mais ou menos Mas não tá na hora de fazer Só ficou aqui Então, não tá na hora De fazer de novo Só repito ele daqui Há uns dois meses Que eu faço de três em três meses Às vezes eu faço de quatro em quatro Não é nem porque eu não quero É porque não dá tempo Tá? Aí agora é só deixar secar Ele vai pegar bastante volume ainda Depois que ele secar Tá? Aí a gente vai ver O resultado dessa hidratação Depois que estiver seco Por enquanto Tá brilhoso Porque tá molhado, né? Depois a gente vê Como é que vai ficar Depois que ele estiver seco Que também os cachos se definem Ele assim molhado O cacho fica bem abertinho Depois os cachos vão definir bem mais Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque essa é a continuação do vídeo lá, né? Que eu não consegui terminar de gravar Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado No próximo vídeo vocês vão ver meu cabelo seco E eu vou continuar mostrando o que eu vou fazer aqui durante o dia, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijão pra todos E até o próximo Tchau Tchau